E aí povo, estamos aqui para fazer mais um desafio mítico para vocês, eu acho que esse é o mais difícil, até mais que a pistola, porque na pistola eu poderia atirar de longe no cara, com a 12 vocês sabem que não dá, não tem como. Então a shotgun é para curta, curta distância mesmo, vocês viram o papelão que foi domingo passado, com aquela arma podre, mas agora eu espero pegar outra, ou pegar a saiga ou aquela outra lá que eu esqueci o nome, M01, alguma coisa assim. Eu caí aqui nessa cidadezinha, eu não vi ninguém caindo para cá, mas sempre aparece alguém, já encontrei uma shotgun aqui, é a saiga. Vou pegar aqui a mira cobra. Ah cara, a cobra encaixa nela, eu pensei que ela não pegava a mira, que bom. Tem um rival demais quando buga assim, quando você vai pegar um item, que ele não quer aparecer a opção. Ah que bom cara, pelo menos ela está com a mira agora, eu vou colocar a colete também. Se aparecer alguma arma aqui, vocês sabem né, eu pego só para descartá-la. Enquanto você puder dificultar a vida do inimigo, é melhor. Levar essa outra cobra, e essa munição daquela arma porca. Como essa semana que passou, teve o lançamento do Battlefield 1 né, do Beta, eu não gravei o desafio mítico na semana, mas se eu não completar hoje, eu gravo na semana para vocês. Eu fiz alguns testes com elas, não muita coisa para ficar com emoção no jogo né, eu não testei muito não, mas eu peguei cada uma delas, dei um tiro. Assim, eu gastei um cartucho delas né, e a M1014 é bem melhor do que a Saiga. Vou levar essa MK20 aqui só para a galera não ficar com ela né. Capacete, isso é importante. Se bem que, é, eu estou morrendo, cara, ontem jogando a partidinha aí, de treino né. O cara me matou, não, vocês viram na live que o cara me matou, eu já tirei a live que era uma live teste, graças a Deus deu certo, agora eu vou aumentar a resolução para ver como é que fica. Eu estava configurando ontem o programa, eu estava configurando ontem o programa e joguei no ar duas partidas de Battle Royale né. Na primeira o cara me matou a 300 metros com ACZ, o cara me deu um headshot, deve ter sido sorte de principiante. E na outra eu estava de cativa, faltava um 8, eu estava bem cara, eu acho que eu ia chegar na final porque eu estava numa estratégia boa. Só que eu fui marcar o mapa, quando eu fui marcar o mapa, o cara me matou, eu estava com o mapa aberto, não deu nem para ver de onde foi que veio o tiro. Mas foi bom, eu vou preparar uma live bacana para vocês, não sei se essa semana, mas é uma live bem legal. E futuramente fazer uma com vocês aí do canal, os inscritos do canal né. Na verdade o canal é para vocês, então nada mais justo né. Enquanto isso aqui eu peguei mais uma arma para deixar a galera de bobeira. Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que está a situação e volto já. Chegou um carro, mas eu não vi ninguém saindo. Eu vi o carro parando, ele deve estar em outro lugar, eu vou pegar logo esse aqui e sair daqui. Caraca! Ainda bem que o cara é ruim de mira. Eu não tenho sorte para não matar ninguém dentro do carro, mas comigo eu sempre tomo um tiro desse. E até lógica mesmo né, você tomar um tiro, mas eu que não tenho sorte. Deve ser o ping cara, o ping prejudica muito os BR. Pelo que eu estou vendo vai ser assim, atualização longe essa foram 400 metros. Ainda bem que eu estou de mochila. Tem um carinha aqui na direita, num carro, mas eu não estou mais vendo. Então é hora de apertar o passo. Esse desafio é muito difícil e ele vai ficar mais complicado aqui ainda. Porque pelo que eu conheço do mapa, essa região aqui é uma região de campo aberto. Está tendo essas arvorezinhas aqui no começo, mas lá no meio onde eu acho que o mapa vai fechar ele é campo aberto. Se for campo aberto eu estou frito. Porque eu não posso atirar em ninguém de longe. O cara me vir e começar a atirar em mim, a única coisa que eu posso fazer é me esconder. Estou vendo que hoje está puxado, mais de 500 metros de atualização, ainda bem que eu já estou perto. Só que dessa vez tem um carinha correndo lá na frente. O cara que estava na direita do carro, ele está começando a afunilar na direção que eu estou. Então o bicho pega. Eu poderia ficar aqui nessa ponta, mas eu acho que vou dar uma adiantada para aproveitar esse canavial aqui. Olha o maluco, está lá em cima da casa. Ainda bem que ele não me viu. Ou viu, não viu nada. O que vinha correndo da minha frente parou para entrar nessa casa aí. Já que a casa está no círculo, olha. Essa aqui da direita, no mapinha do GPS. Eu só peguei um cartucho. Na verdade não. Essa arma é um cartucho, ela é um cartucho. Eu só peguei um. Só encontrei um, na verdade. Quando eu estou jogando normal, sem ser para desafio. O que aparece de Shotgun não é brincadeira. Mas hoje que eu estou precisando. Está tendo isso aí que vocês estão vendo. Estou com um pente só da Saiga. Nossa, eu ia voltando para o lugar errado. Estou só com o cartucho da Saiga. Nada mais, até porque o desafio é com a Shotgun. Granada. Eu consegui encontrar granada, mas eu não estava jogando o desafio. Eu já tinha matado gente com a arma normal. Então eu não quis trazer. Achei duas vezes até né. Mas já eu achei. Depois que eu estava armado. Depois que eu já tinha tirado aí. Não tem lógica. Olha só um supply. Eu não posso olhar. Isso é uma abstinência. Tem um carrinho aqui bem que eu poderia pegar ele. Mas como o mapa está afunilando já. Está na reta final. Eu não posso chamar atenção. Olha só a distância que eu vou ter que correr. E aconteceu o que eu estava imaginando né. O círculo está fechando para o campo aberto. Olha só que coisa maluca. Eu estou jogando em um servidor ranqueado. Então aqui só tem os caras melhores né. A galera que tem mais habilidade. Joga muito em servidor ranqueado. Que é para justamente contar as vitórias deles. como tem a competição que a desenvolvedora do jogo faz. Os caras tem que estar bem posicionados. E sempre tem que estar jogando no ranqueado. Eu vou chegar lá no limite. Eu tenho quase certeza. Já faz tempo que abriu a contagem. Entrei. Ok. Olha em cima. Estou falando. Gente é o campo aberto que eu vou ter que correr. Porque vocês devem estar pensando. Ah mas tem esse capim. Esse canavial. Mas só que esse canavial daqui a pouco. Ele vai ficar inútil para a gente. Porque vamos ter que. Adiantar. Vou aqui para ver se eu vejo alguém né. Porque a pior coisa que tem. É ficar. Dentro desse canavial. Que você não tem noção nenhuma. Do que está acontecendo na sua volta. Galera na minha direita trocando tiro. Eu estou olhando para a esquerda. Mas a minha preocupação toda. Está na direita. É de onde estão vindo os tiros. É de onde o carinha. Estava. Me acompanhando. Mas eu não posso ficar. É. Relaxado perante a esquerda. Porque. Vai que tem alguém lá né. Eu acho que é a hora de eu ir. Eu acho que é a hora de eu ir. Estão trocando tiro aqui na minha frente. A galera tem a mira ruim. A galera tem a mira ruim. Esse cara matou muito. Já estou tomando o aviso do dano. Ainda falta. Uma certa distância aqui. É. Consegui entrar. Antes de tomar dano. Isso é importante demais. Agora. Esperar atualizar. Vamos lá. E ver qual é a estratégia. A estratégia é ganhar né. Sempre é ganhar. Mas. Vamos ver como é que eu faço para. Chegar lá. O círculo atualizou. Na minha frente. Ela está perto. Agora. Olha o campo aberto que eu estou. Aqui é o seguinte. Apareceu alguém aí. Já era. Porque eu não vou atirar. Não tenho. É uma arma com alcance. Eu acho que essa 12 aqui. Ela é eficiente. Até uns 20 metros. 30 metros. No máximo. Já que só tem um cartucho. Com 8 tiros. É isso. É isso aí mesmo. Eu tenho que. Torcer para chegar lá. Como eu não sei. Para tentar. Chegar na final né. Faltam 6 jogadores ainda. Isso incluindo eu. Eu tenho mais 5. Queria que eu morresse. Os 4 logo. Para eu ficar. Na final. Eu ir mais 3. Caraca. O cara me viu. Como é que ele me viu aqui. Servidor solo. Tem cada mito. Como é que o cara me vê aqui. Eu paradinho quietinho. Eu saí daqui do. Do canavial. Fiquei bem escondido aqui nessa árvore. O cara me vê. Me atrapalhou. Porque abriu a contagem agora. Vou jogar uma fumaça. E tentar correr para lá. Ah cara. O dano do final. É galera. Eu fiz o que eu pude. Ainda cheguei longe. Faltou morrer mais 2. Para eu ir para a final. É isso aí. Eu acho que terça. Quinta-feira. Está saindo. É. Tentando terminar isso aqui. Curta. Compartilha. Comenta. Fui. Fui.